Confia sempre, não perca tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, são os mais desistosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarpanhe o coração e te atormente o ideal, aglioando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Confia sempre. Meimei, livro Cartas do Coração, por Chico Xavier. Voz, Carlos Schmidt tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí